Se vai, minha vida Se vai, minha vida Se vai, minha vida Se vai, minha amor Vuelven as penas ao coração E a tristeza a minha canção Muito pronto um dia A tristeza a minha vida Entre os ossos se extinguirá Muito pronto um dia A tristeza a minha vida Entre os ossos se extinguirá Então vida Já não me escrevas Nem me recordes Jamás, jamás Então vida Já não me escrevas Nem me recordes Jamás, jamás Caralho 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 Olha Música Se va mi vida, se va mi amor, se va mi vida, se va mi amor Vuelven las penas al corazón y la tristeza a mi canción Música Muy pronto un día mi triste vida entre sollozos se extinguirá Muy pronto un día mi triste vida entre sollozos se extinguirá Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás Música Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás Música 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 Música